Muito boa tarde, meu amigo Elcio. Boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Record Capanema. Em especial, é claro, o jornal de maior audiência na nossa região, o Balanço Regional. E olha só, Elcio, estamos aqui na Feira Livre da cidade de Capanema, porque Capanema está no berço. Afinal de contas, são 114 anos de muita história de um povo guerreiro, de um povo trabalhador e principalmente de um povo de muita fé. Olha só que coisa bacana que nós encontramos aqui na Feira Livre. A dona Francisca, um amor de simpatia. A dona Francisca, que já trabalha, Elcio, aqui nesse ponto exatamente aqui, nessa esquina, há cerca de 30 anos. E o que é mais bacana, eu nunca pensei, imaginei, que era possível reciclar o isqueiro, Elcio. E a dona Francisca, ela é especialista em reciclar tudo isso que está aqui em cima. A partir de agora, a dona Francisca vai contar pra gente como é que ela faz todo esse processo aqui, é da reciclagem, tá certo? Dos isqueiros. A gente vai conversar agora com ela. Dona Francisca, 30 anos aqui nesse local. Como foi que surgiu esse momento da senhora estar reciclando? Com quem foi que a senhora aprendeu isso? Eu aprendi com o rapaz que trabalhava bem aqui, aí eu aprendi com ele. Puxei. Aí o primeiro passo como é? Tipo, esse isqueiro aqui, ele não está mais funcionando, aí como é que a senhora faz? Esse aqui, ó, não está mais funcionando. Aí a gente enche, coloca a pedra e traz pra vender. Ah, tá. No caso, abre ele, né? Faz o processo. Ah, tá. Aí a gente enche, traz pra feira. Aí aqui na feira eu monto tudinho direitinho. Aí logo em seguida a senhora monta tudinho. É, aí o pessoal está levando. Aí mostra aí pra gente o que é que a senhora troca aí no caso. Eu troco a pedra, esse rolo aqui, coloco isso aqui, ó, tudo montadinho aqui, ó. Aqui. Aí aqui eu coloco a pedra, aí eu faço assim. Ah, a senhora ainda embala. Embala tudinho. A partir daí já está novo. Já está novo. Vamos pro pessoal levar. Pronto pro cliente levar, usar. É, dona Francisca, dependendo do uso, dura muito tempo? Dura. Dura, são bem cheios. São bem cheinhos. E dona Francisca agora revela aqui pra gente o seguinte. Lá no supermercado, o cliente vai encontrar um isqueiro desse por qual o valor e a que ele compra por quanto? Aqui é três reais, no mercado é cinco. Tá vendo só, Elson? Economia de verdade, só aqui no ponto da dona Francisca. Aí fora você encontra por cinco, seis, sete. E aqui por apenas? Três. Três reais você leva o isqueiro novo. E pra encher um é dois reais. Olha, e pra fazer, portanto, a carga apenas? E eu enche por dois. Enche por apenas dois reais. É a dona Francisca, uma trabalhadora, personalidade, que nós encontramos aqui na feira de Capanema. Dona Francisca, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua recepção. Então, aproveite as nossas câmeras, já que é aniversário de Capanema, e deixe uma mensagem pra nossa cidade. Eu deixo uma mensagem que Capanema venha a ser uma cidade mais bonita que já é. E que o pessoal daqui seja tudo abençoado. Tá bom. Obrigado, dona Francisca. E a gente vai seguir, a partir de agora, mostrando ainda mais, Elson, os trabalhadores que estão aqui na Labuta, no dia a dia. E aqui na feira de Capanema, a gente encontra de tudo, olha. Tem as hortaliças, como vocês podem encontrar. Bom dia, qual é o seu nome? Vando. O Vando, olha, ele tem tudo aqui. É couve, cariru. Olha só, isso aqui fica uma delícia, olha. No assado de panela, no arroz com galinha, enfim. Há quanto tempo você trabalha aqui nesse local? Pouco mais de um ano. Tem dado pra levar o sustento pra sua casa, pra sua família? Graças a Deus, tem sim. Aí, essas verduras, elas chegam como é todo dia? Qual é o horário que o senhor chega aqui? Uma parte eu pego à noite e a outra chega de manhã aqui na feira pra mim, entendeu? Cedo, que horas mais ou menos o senhor já tá por aqui? Cinco e meia, seis horas da manhã, entendeu? Larga assim por volta de onze e meia, meio dia. Graças a Deus, tem sido muito bom. Aniversário de Capanema, aproveite e deixe uma mensagem pra nossa cidade. Capanema venha ser uma cidade próspera, cheia de bênçãos. Que Deus venha abençoar grandemente a nossa cidade. E que todos os comerciantes venham prosperar nessa cidade, amém? Amém, muito obrigado, seu Vando, tá? Pela sua participação. E assim, a gente vai continuar aqui circulando na feira de Capanema. E daqui a pouco a gente retorna com você. Segue daí, Elson Farley.